Vamos lá! 5, 4, 3, 2... Semana depois, saindo do Suzano City para a missão Rio de Janeiro... O menino continua com aquela mesma roupa do primeiro dia. Dá pra você explicar onde nós estamos, assim, geograficamente falando? Estamos chegando na Praia do Surfe do Rio de Janeiro, a prainha... Parque Natural Municipal da Praia. Rodrigo Didier, campeão brasileiro de Xuxum... Como diria o Didier... Campeão brasileiro de Xuxum... Yasser Marafate... Diretamente de Brasília, com a mesma roupa há 15 dias... Coração do meu Brasil... Para fazer vários remix, caraibas... Não me pergunte por quê, quem, como, onde, qual, quando, o quê... Deu escudo tudo na tua casa... Como cosmonauta... Busco nada, nada, nada... Seja lá o que for... Já é... Não me obrigue a comer... O seu escreveu... Não leu... Papai mordeu... A cabeça de Doutor do Cis... Intenso... Nem que isso é o futuro... É o quê? Não... Nem que isso é o passado... Se engana... Sempre teve... X-Mundo... Porque sem querer... Cantou de galo... Que... Cada cabeça era o mundo... X-Mundo... Você acha que a vida do lobo virou essa merda como? Antes de ler o livro que o guru lhe deu... Você tem que escrever o seu... Chega o ponto que eu sinto, que eu pré-sinto... Lá dentro não, eu não corro... Mas lá dentro, fora... Queira parar no ar, não... No coração... No sol... No meu peito... Eu sinto... Na estrela... Na testa... Eu parejo... Em todo... Universo... Que eu tô vivo! Que eu tô vivo! 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 Como a rocha... Eu não pergunto... Porque eu já sei que a vida não é uma resposta... Se eu aconteço aqui... Se leve ao fato de eu simplesmente...